Hello, my friends. How are you? Bem, e só lembrando, né, o tema da lição anterior, que por sinal foi uma lição muito grande, foram os elementos químicos, the chemical elements. Bem, e nesta aula, né, um pouco menor, um pouco entre aspas, e bem interessante também, serão os nomes dos materiais de construção, the construction materials. Bem, vamos visualizar nessa tela aí, né, vamos lá. Rebar, vergalhão, washed sand, areia lavada, crushed stone, pedra britada, nails, pregos, cement, cimento, e plaster, argamassa. Tem muitos outros, mas eu creio que esses aí sejam os principais usados na construção civil, né. Ok, amigos, então ficamos por aqui, tá, eu desejo que tenham aproveitado ao máximo aí as informações desta lição, tá bom? Continue me acompanhando, pois muita coisa boa ainda está para o vinho aí, tá? Obrigado pelo seu like, não se esqueçam de se inscrever nesse canal aí. Bye! Tchau, 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 tchau!